Olá rapazes, tudo certinho? Sejam bem-vindos aí a mais um E o RPG, que é o nosso podcast de conversa e nosso podcast de entrevistas, onde a gente fala sobre várias coisas e quem sabe também sobre RPG. Hoje a gente tá aqui com essa pessoa icônica, linda, maravilhosa, de cabelo colorido. Hoje a gente vai falar, inclusive, sobre isso, porque isso foi uma pergunta específica, sabia? Mas a gente vai falar, eu não vou queimar a pauta, eu prometo, eu prometo. Estamos com o Bago de R's. E aí, Bago, tudo bom? E aí, Pedro Alckin, todo pessoal, tudo ótimo, maravilhoso, tudo bem? Que bom, que bom. Bah, a gente tem uma pergunta que eu me vejo obrigado a começar com ela. Eu me vejo obrigado a iniciar a nossa conversa com ela, porque eu acho que ela consegue puxar outros assuntos, tá? Por que que a sua irmã fez a sua ficha de RPG na nossa campanha, Senhores da Cinza? Acredita que essa foi uma das perguntas que mais fizeram? Por que que foi a irmã da Bárbara que fez a ficha dela? E aí, a segunda pergunta foi, quando que a irmã da Bárbara vai jogar com a Bárbara? Ai, mano, por favor, chama eu e a Valentini pra fazer uma mesa com você, porque tá na hora, hein? Bom, explicando o que que acontece, o que que rola? Gente, eu gosto muito de RPG, de toda a cultura RPGística, mas o que que acontece? É, eu, eu joguei quando era bem mais nova, quando era adolescente, né? Eu joguei Dungeons & Dragons e Mutantes e Malfeitores, né? Que é, é isso, que é aquela campanha de super-heróis e vilões, é, mas eu não continuei. Não continuei, então, quando você chamou, me chamou pra jogar de novo, eu falei, putz, que saudade de jogar RPG, óbvio, simbora. Só que aí, na hora, eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer a ficha de RPG? Eu não lembro nem direito como é que se joga RPG, né? Então, imagina fazer a ficha. E aí, a minha irmã, ela é a louca do RPG, ela joga pra caramba, ela, ela, inclusive, adora seu trampo, e, e aí ela falou assim, ó, eu posso te ajudar. Aí eu falei, então vamos. Então, aí foi ela e um amigo dela que me ajudaram a fazer a ficha, e, e ajudou bastante, porque a Bardabra, ela, era um personagem tanto quanto diferenciado. Você tem uma relação próxima com a sua irmã? Porra, demais, assim, tipo, a gente brigava muito no começo, né? Então, eu falava pra ela que, que eu ia vender ela pro mercado ilícito, ela, porque ela foi muito triste. É o clássico. Ela chorava pra minha mãe, falava, pô, pô, vai me vender no mercado ilícito. Ai, minha mãe, assim, Bárbara, para com isso. Ela, assim, Valentini, não, a Bárbara não vai fazer isso. Eu falava assim, vou fazer sim. Engraçado, né? Tem essa coisa de irmão mais velho e falar que vai se livrar do irmão mais novo, né? Tipo, vou te devolver pro lixo que a gente te encontrou, a mamãe te encontrou na feira. Tem umas coisas assim, não tem? Você é adotado. É, gente. Essa é clássica. A gente tava, tava eu e a Silvia numa loja de bolo, que tem aqui na cidade, que a gente tava... De bolo? De bolo, é uma loja que vem de bolo, e tal. E aí tinha um bolo de aniversário no, tipo, display, assim. Como é que era o texto, amor? Feliz 20 anos desde... Parabéns. Pera aí. Parabéns, fazem 31 anos que a mamãe te encontrou no lixo. Ou seja, a zoeira não tem... A zoeira foi por 31 anos, assim, tipo... Então, é... No começo era muito difícil, porque ela... A gente tem 10 anos de diferença, né? Nossa, bastante diferença. É, então, assim... Ela queria ser eu, e eu não entendia o quanto isso era importante, isso era legal. E aí, tipo, eu ficava puta, porque ela queria mexer nas minhas coisas, estragava minhas maquiagens, ela estragava as minhas coisas. Enfim, né? E aí, eu não entendia o quão legal isso era. E só aos poucos, pelo videogame... Óbvio, né? Porque eu sou uma nerdola do caramba. Pelo videogame que a gente começou a se juntar aos poucos, né? Então, eu lembro até hoje de uma das primeiras coisinhas legais que eu fiz como irmã mais velha, que foi... Eu tava jogando God of War, eu não lembro se era o 1 ou o 2, e aí a minha irmã queria ver. Aí a minha mãe proibiu, e a minha mãe sempre proibia a gente de ver coisas legais. Então, quando eu era pequenininha, eu queria muito ver arquivo X, e ela proibia. Aí eu ficava assistindo escondida. E aí eu pensava, pô, a Valentina não consegue fazer isso escondida. Então, eu comecei a esconder ela. Então, quando eu tava jogando God of War, deixava ela assistir junto comigo. Ou então, às vezes, eu colocava o controle do lado dela desconectado, óbvio, né? E falava, ó, fica aqui, fica quietinha, mas não fala pra mãe. Então, aos poucos, a gente foi construindo essa relação. E hoje em dia eu posso falar com tranquilidade que a minha irmã é uma das pessoas mais incríveis, necessárias e importantes da minha vida. Eu amo muito a Valentina. E, inclusive, ela fez os meus emotes na Twitch. Ela... Ai, sabe? Que foda. É, ela fez também a parte do sobre no meu canal da Twitch também. E, pô, eu amo muito. Muito, muito, muito a minha irmã. Eu acho que ela é foda. Você acha que, hoje em dia, a gente, como digo, a gente, enquanto sociedade, assim, a gente perdeu um pouco desse, dessa coisa que a gente via antigamente, ou lia antigamente em livros, dessa fraternidade muito próxima, assim. É porque todo mundo vivia muito tempo na mesma casa e, quando casava, ia pra um outro local. Então, entendeu? Você acha que isso se perdeu, hoje em dia, a família, eu acho que se torna um pouco mais distante ou isso não é uma percepção meio equivocada? Como é que você percebe isso? É doido isso, né? Porque o meu conceito de família, ele tá sendo construído agora. Porque, depois de muita terapia, depois de muitas questões aí, né, a gente entende várias situações. E a minha família nunca foi uma família de comercial de margarina, sabe? Sempre foi uma família um pouco diferente. Então, eu nunca tive aquela lancheirinha feita pela minha mãe, né? Quem me levava e buscava das coisas era o meu pai e, às vezes, ele esquecia porque ele tava trabalhando e corrido e tudo bem, né? Hoje em dia, eu entendo que... É, tipo, acontece. Então, mas eu ficava puta quando era criança, entendeu? Do tipo, pô, por que que eu tô aqui, ó, uma hora e não veio me buscar ainda na escola, sabe? E são as percepções que a gente não tem, assim, quando a gente é mais novo. Então, o meu conceito de família, ele tá sendo construído agora, né? Recentemente que eu tô conseguindo falar, eu te amo, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra minha irmã. Lá em casa, a gente não tem esse negócio de festa com família. Tipo, gente, pra mim, isso é bizarro, assim. Pessoas que fazem festa de Natal com um monte de gente, eu fico assim... Meu Deus do céu. Não, tipo, nada contra. Isso vai dar uma merda do caralho. Isso vai dar uma merda. Nada contra. Eu tenho até amigos que fazem, né? Tipo, meia com essa merda, assim. Exato. É até legal de ouvir as tretas de família, tá ligado? Porque o meu núcleo familiar é meu pai, minha mãe e a minha avó, que é a mãe da minha mãe e a minha irmã, só. Isso pra mim. Nossa, é muito bem feminino também, né? Isso, claro. Você acha? Fiote, é quiote. Você acha? Meu pai, lá em casa, ele só obedece, fala assim... Senhora, 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 senhora. Claro, senhora. Então, esse negócio de tipo, ah, será que a família se perdeu? Eu acho que é um conceito que muita gente tem forte, né? Até mesmo na política, né? A alt-right, assim. Não sei se a gente já podia... Pô, como não tenha dúvida. Olha lá, olha lá. Não tenha dúvida, não entendo. Já cheguei. Começo falando sobre monogamia, falo sobre alt-right. Mas é verdade, né? Hoje em dia, quando a gente fala sobre a política, né? A gente tem muito esse conceito da família, do alt-right. E eles se utilizam muito desse argumento de que a família, de que os bons costumes estão se perdendo. Sendo que, na verdade, o que são os bons costumes, né? Os bons costumes são o quê? Chegar em casa bêbado e bater na família? Porque isso era super comum no passado. Tipo, tinha aquelas falas clássicas, né? Tipo assim, de que falta um bom tapa, né? Tipo, tem que colocar no lugar, né? Ou coisa do gênero, assim, né? Que porra, né? Tipo, nada a ver, mano. Tipo, e também todo esse negócio de tipo, olha, a família tradicional, né? Ela é composta pelo pai, pela mãe, pelos filhos e pela amante também do pai, né? Então, eu acho que o conceito de família talvez tenha diminuído hoje em dia. Porque a gente tá realmente em pequenos núcleos, né? E cada vez é mais natural que as pessoas vão morar sozinhas mais cedo, etc. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que, de certa forma, isso possibilita que as pessoas consigam se entender mais em família. Porque o tanto de treta que tem em família grande, né? Mas, é cada coisa que você ouve, tipo... É verdade, isso é bem verdade. E você fica até chocado, assim, sabe? E você fica, meu Deus do céu, será que eu vou querer essas tretas aqui pra mim? Acho que não, acho que eu vou querer continuar aqui com o meu pai, minha mãe, minha irmã e a minha avó. Porque a gente já se resolveu, já falamos todo mundo que a gente se ama, então... A vida segue, né? Enfim, eu tenho medo, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito doida, assim. Uma coisa que eu percebi na minha família isso, assim. Como que a gente cria alguns ideais, assim, e tenta atingi-los, sabe? Assim, a todo custo. Tipo, custe o que custar, não vamos tocar nesse tópico porque a imagem de uma boa família deve prevalecer ou, assim, enfim, qualquer coisa parecida, né? E aí é muito louco porque a gente consegue perceber as pessoas, tipo, batalhando pra isso, sabe? Tipo, passando um perrengue mental do caralho, um estranho esfudido pra manter o status quo que a pessoa criou na cabeça dela, né? Total! Mano, isso é muito importante, até mesmo na terapia, né? Eu tô há vários anos fazendo, tratando, né? Fazendo sessões junto com a minha psicóloga, que eu já troquei também, porque é importante. Às vezes você tá fazendo com uma psicóloga, às vezes você sente necessidade de trocar e tudo bem. E recentemente a gente teve uma sessão muito boa que ela falou Você agora pode falar que ama o seu pai, que ama a sua mãe? Porque no passado você já odiou eles e você já matou a versão idealizada deles que você formou na sua cabeça. E isso é muito forte porque quando a gente é novinho, quando a gente é criança, né? A gente sempre idealiza o pai perfeito e a mãe perfeita. E a gente sofre com essas figuras porque ninguém é perfeito, né? Então pra mim a minha mãe era a mulher mais linda do mundo, ela era a rainha, ela era maravilhosa. Pra mim o meu pai também, ele nunca errava. E na verdade, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai entendendo que sim, eles são passíveis de erro. E muitos, né? Os nossos primeiros traumas, eles são justamente da família. Não tem como, né? Então pra você passar por esses traumas, entender eles, abraçar o trauma, né? E tá lá e conviver junto com isso, você precisa antes matar a sua família idealizada. Porque esse negócio de comercial de margarina só existe na TV mesmo. Só existe na TV mesmo. Essa questão da idealização e da amostra ideal, ela é muito importante. E eu acho que é uma coisa que quem faz terapia a longa data, em algum momento passa por essa discussão, né? Principalmente se vem de uma perspectiva aí, sei lá, mais psicanalítica também. Mas é muito louco, porque quem trabalha com produção de conteúdo, invariavelmente acaba fazendo isso também. Porque de uma forma ou de outra, você acaba tendo que matar os ideais que você mesmo criou pra você mesmo. Assim, tu já chegou no ponto em que você lembra quando você idealizou o seu trabalho de produtora de conteúdo e você já meio que jogou isso por terra? Ou você não, ainda tá, você tá no sonho ainda. Tipo, não, tô vivendo isso daqui, tenho que viver ao máximo. Como que tu vê essa tua trajetória de carreira, assim, já que a gente entrou nesse processo? Rapaz, olha, é muito difícil. Inclusive, eu fiz um tweet agora, há pouco tempo, falando... Caralho, mentira. Juro pra você, porque essa idealização da perfeição... Eu vou até abrir o tweet aí, mas vai lá, fala. É, porque o tweet, ele falava... Ele é bem simples, tá? Deixa eu pegar aqui pra ler pra você. É tipo bobeira. Porque quando eu entrei com você aqui, eu falei... Ô, padroca, eu posso entrar de pijama? Aí você desboa. É verdade, é verdade. Aqui, achei, é esse aqui, né? Nossa, vou aparecer em live, né? Vou me maquiar e colocar uma roupinha. Eu hoje, rapaz, se eu colocar esse pijama, vai aparecer muito sem calça. É isso, né? Isso, cara, porque você precisa entender que não existe a perfeição. E eu sempre fui muito perfeccionista, né? E isso sempre me doeu. Porque era assim, eu sempre ouvi do meu pai que era... Não importa o que você vai fazer, seja sempre a melhor. E putz, como... Como é que você vai ser a melhor? Quando eu morava em Atibaia, porque eu fui criada em Atibaia. Nasci em Santos, mas fui criada em Atibaia. Caraca, essa é a segunda pessoa que eu conheço de Atibaia, cara. Quantos moradores... Quantos mil moradores... Quantos mil moradores em Atibaia? Atibaia. Quantos mil moradores tem em Atibaia? Tem um monte de criador de conteúdo do... Muito, muito. 144 mil, cara. Não é tão pequeno. Ué, tem algumas redes grandes aí, que eu não vou falar o nome, porque se quiser que apareça... Não, é verdade. Pague. Pague pro Pedroca. Entendeu? A gente vai falar sobre publis em breve. Mas... Mas é muito difícil mesmo. É, e tipo... Mano, a real é... Como é que você vai lidar com você ser a melhor em São Paulo? Tipo, mano... Assim, desculpa. Em Atibaia, tudo bem. Você até pode conseguir ser a melhor. Eu sempre fui muito competitiva. Então, eu fazia epismo, depois eu fiz vôlei, depois eu fiz rugby. E era sempre isso. Ah, no epismo, puta, era muito boa. No vôlei, eu representava a equipe de Atibaia. Tanto que eu consegui uma bolsa de estudo quando meus pais quebraram, por conta do vôlei. No rugby, tava na USP, tava representando a equipe da Fefelete. E aí, apareceu a oportunidade de fazer o Brasileirão, e a gente foi lá e jogou. Então, eu sempre fui muito competitiva. Eu sempre quis ser... Ah, ir pra faculdade? Era a melhor faculdade. Dane-se se eu não soubesse o que eu queria fazer. Mas eu ia pra melhor faculdade, tecnicamente, do Brasil. E aí, quando eu vim pra São Paulo, antes de entender que eu queria fazer conteúdo, eu fui entendendo que o negócio era um pouco mais embaixo. Como é que eu ia ser a melhor? O que é ser a melhor? A melhor, é. O conceito de melhor e pior é determinado por quem, né? Então, hoje em dia, eu sei disso. E hoje em dia, eu sou muito mais compreensiva comigo mesma. Sou mais boazinha comigo. Porque não tem perfeição. Não tem como. A perfeição... O feito é melhor que o perfeito. Essa frase é muito boa. Porque senão você fica lá naquele vídeo, fica lambendo ele, fica erradicando, modelando... E aí você perde o timing. Ou então você lança e ninguém vai ver direito. Porque, às vezes, é assim o algoritmo, entendeu? Um vídeo que você demora cinco segundos pra pensar, idealizar, gravar e dane-se, vai lá e irrita. E outro que você demora uma semana, não acontece nada. E aí eu percebi que se eu fosse ficar nessa grande nóia de perfeição, de que eu tenho que ser a melhor... Cara, eu não ia fazer nada, entendeu? Então eu parei isso comigo. Eu tive um processo muito doido disso. Desde a época da Lojin, que teve toda aquela treta, até o começo desse ano. O começo desse ano foi muito difícil pra mim. E aí eu cheguei e falei... Pode falar? Dane-se! Não, pode falar palavrão. Palavrão é bom, palavrão daquilo. Ah, então show. Falei, foda-se, foda-se, cara. Quem me quiser do jeito que eu sou, que me queira. Quem não quer, que se dane, pode ir embora. Porque, mostrando até mesmo em relações interpessoais. Eu tive, assim, umas três pessoas que eu super me dediquei quando eu era gestora, que eu fazia com o maior carinho e tal. E eu sei que essas pessoas não gostam de mim hoje. Eu fiquei assim... Então eu parei de querer agradar todo mundo. Inclusive, o meu perfeccionismo. Eu entendi que se eu continuasse assim, eu ia adoecer. Eu tenho gastrite, entendeu? Chega, gente. Ansiedade e tal. Cara, você tem que parar de buscar essa validação. Você tem que entender. Por que você quer ser perfeccionista? Você tá procurando validação de alguém. E aí eu vou te falar com tranquilidade. Não importa de quem seja que você tá procurando essa validação. Ela nunca vai chegar, mano. Ela tem que vir de você, meu perfeccionista. Sabe? É. É muito interessante. Porque eu tava conversando com um patife semana passada. Ah, é um fofo. Um fofo. Um querido, é um doce, né? Meu Deus do céu. E é muito louco. Porque essa mesma conversa aparece, sabe? O quanto que, tipo, a pressão vem de uma validação externa. Quer dizer, interna que você projeta pro, tipo, exterior. E o quanto que isso mina o trabalho ao ponto de tu não conseguir andar, sabe? E eu e a Silvia, coincidentemente, a gente tava conversando sobre isso ontem, assim. Que eu sou muito perfeccionista com as coisas que eu trabalho, assim. E a empresa que a gente misturou agora, eu olho pra ela e não consigo ficar satisfeito, sabe? Eu não consigo ter aquela sensação de resolução, assim. E a Silvia falou, assim, é muito real. Tipo, ah, meu, você é muito exigente consigo. Eu falo, pô, real, eu tô buscando validação, né? De quem no fim das contas, assim, sabe? A gente quer o quê? Chegar num ponto em que não tem erro? Porra, é quantos filmes a gente vê? Filmes de milhões, né? Com erro, com furo de roteiro, enfim, né? Ou seja, todo mundo erra, né? Por que que a gente não pode errar, né? Por que que a gente não pode, enfim, chegar no ponto que a gente quer? E, realmente, assim, se a pessoa para pra poder olhar com um pouquinhozinho de olhar crítico, por isso, terapia é super importante, você encontra batata, assim. Você tá buscando validação de alguém. Tem alguém ali que você tá mirando pra poder atingir, sabe? Provavelmente papai ou mamãe, né, Mores? E, além disso, a gente precisa abraçar o erro. Cara, torne-se o melhor amigo de presepadas, cara. Tá tudo bem, entendeu? Você tem que entender que vai dar errado. Porque antes de dar certo, tudo vai dar errado, sabe? E o que é dar certo também... É isso. Tipo, antes daquele grande cozinheiro ser, tipo, nomeado. Antes daquela mina super artista receber inúmeros prêmios. Cara, essas pessoas já erraram muito. A menina já foi xingada na escola, provavelmente, de arte. O cara já queimou um feijão, entendeu? Então, só chega a um bom patamar quem faz as coisas. E quem faz as coisas erra. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você já tocou uma... Você tocou aqui, assim, deu uma planada em cima de um assunto tenso e polêmico. Eu sou obrigado a perguntar, porque várias perguntas apareceram disso, assim. Que porra foi aquela da loading? Que merda foi aquilo? Foi um delírio coletivo? Foi uma passada de perna? Foi... Os meus advogados não me permitem conversar sobre isso? Porque, assim, foi uma puta loucura, né? É um... Foi... Um contexto geral que a população geral teve foi o que apareceu de pessoas falando sobre indignadas. Pessoas que trabalharam lá, né? Enfim, que tiveram um contato interno com, tipo, a parada. O público, às vezes, só fica chateado que parou de passar anime, sabe? Assim, teve algumas coisas meio doidas, assim. Mas você tava lá no meio. Ai, tava. O que você passou? Foi uma parada bizarra, né? Foi um... Foi. Eu ainda olho pra isso e penso, cara, eu acho que foi um grande delírio coletivo, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Que porra foi essa? Cara, quando você... Quando você tem a sua demissão noticiada pela Veja, com a sua cara ainda na notícia, os seus parâmetros mudam. Que porra foi essa, Bárbara? Que porra foi essa, Bárbara? Véi, eu vou te falar o que que acontece. Primeiro de tudo, vamos conversar sobre o aspecto de mercado. Vou começar primeiro por uma parte chata, pra depois a gente chegar na fofoca. Falando sobre produção de conteúdo, o mercado midiático e como as pessoas não entendem sobre dinheiro, né? A gente vive num mundo em que mídia não ganha dinheiro. Talvez no passado tenha ganhado muito dinheiro e tudo mais. Hoje em dia, a mídia não ganha dinheiro. Mídia é awareness. Então, o awareness é quando você chama a atenção, né? Quando você mostra uma marca, um nome, uma pessoa. Enfim, né? Você cria awareness. É isso que a gente... Que o pessoal do... Do... PP. Publicidade e propaganda fala. E... E... E muita gente que não trabalha com mídia, acha que mídia é... Putz, máquina de dinheiro. E acha que vai trabalhar com isso, vai ganhar uma puta de uma grana e tudo mais. E... São pessoas que não têm ideia do que estão fazendo. E eu acho que assim a gente já começa falando sobre os responsáveis pela loading. Ok. É... Porque... Primeiro de tudo, quando você tem um projeto editorial, você precisa entender que quem vai pagar são os patrocinadores. E se o patrocinador master, ele não tem intenção inicial somente de awareness, tem um problema ali. Então, o que eu, Bárbara, achava que ia acontecer? Que o patrocinador master do canal da loading tinha interesse em awareness. Mas, na verdade, eles achavam que iam ganhar uma puta de uma grana porque eles iam chamar outros patrocinadores para pagar a conta e pagar muito mais. Gente, a verdade não é essa. Hoje em dia, quando a gente fala sobre mídia, a gente tem grandes pessoas influentes por trás que estão pagando para aparecer bem de alguma maneira. Não é à toa que tem um monte de shake aí, grande, que tem muitas e muitas marcas midiáticas. Por quê? E aí, tipo assim, eles precisam que falem bem deles, dos produtos deles e que não falem sobre política e que tem algumas coisinhas a mais, né? Então, não é à toa que tem alguns lugares que falam sobre entretenimento, que falam assim, ah, olha, você pode falar o que você quiser, mas política não. E aí você fica assim, peraí, política não? Mas tudo é política, irmão! Como assim você vem me falar que não pode falar de política, né? Mas enfim. Então, eu acho que começando a falar sobre a Loading, o problema principal era esse, né? Eu achava que o grande patrocinador da família Garcia, que é a Calunga, no caso, tinha interesse em falar, em trazer a awareness para a Calunga e o resto, se fosse adicionar uma graninha a mais ou a menos, show, mas não era isso. É, então, não era isso. Eles queriam ganhar dinheiro. E aí, cara, tudo errado. O dinheiro não veio, né? Não veio! Não veio, não veio. Só que assim, para a gente, para mim e para o pessoal do Metaverse, Metaverse não, do Metagame, é, Meta... Ai, gente, já esqueci o nome, pelo amor de Deus. A minha memória está ó... A gente vai envelhecendo desse jeito. Mas enfim, o programa de esportes, né? O primeiro programa de esportes que foi idealizado, a gente foi demitido antes. É... E por quê? Porque contrataram uma equipe inteira... Mano! Véi, você contrata os caras mais língua fiada do cenário. Mais língua fiada. Que vai atrás das matérias. Que quer falar sobre representatividade e diversidade. Que quer falar sobre coisas que são importantes. Que fala sobre política. Que bota a boca no trombone. Que mostra tudo que está errado. Você contrata quase todo mundo que tem esse perfil. Certo? Numa equipe só. Uma puta equipe. E aí... Ai, ai... E aí, eles viram, depois de contratado, depois da gente ter perguntado cinco, seis, sete vezes. Ó, a gente vai falar sobre reportagem investigativa. A gente vai poder fazer o que a gente quiser. A gente vai... Não, não, não. Liberdade editorial. Não, liberdade editorial. Tem um print disso. Óbvio que eu tenho print. Tipo... Eu não posso falar, né? Mas eu fiz um acordinho ali. Processei. E aí... Enfim. É... Nisso... A parte do processo em si eu não posso falar. Mas... O que aconteceu, sim. E como eu me senti. Então, eu vou falar... Eu me senti. Ok. Isso é possível. É sempre permitido. Eu me senti completamente desvalorizada. Completamente... Eu sentia. Tinha alguns momentos, assim. Que aconteceu. Que eu olhava e falava assim. Meu Deus do céu. Será que eu tô sonhando? Sabe quando... Tipo... Quando existem situações de abuso, né? Você... Você frisa. E aí seu coração começa a bater. Parece que, tipo... Você tá doidão. Assim. Não. Você não usou nada. É só uma situação de abuso. Muito doida. E cara... Teve vários momentos desses. Que eu olhei e falei assim. Não é possível. Isso tá acontecendo comigo. Aí eu olhava as pessoas ao meu redor. Tinha a gente chorando às vezes. E tal. Eu falava. Bom, tá. Tudo bem. Então isso realmente tá acontecendo. Eu não preciso me beliscar. Porque é real. E... Cara... É doido, né? Quando a gente... O... Mano... Como é que o cara chega pra mim numa reunião de... Porque... Teve uma hora que a gente reuniu e falou assim. Ó... E aí? Qual é que é, irmão? O que que tá acontecendo? O que que vai rolar? A gente lançou o primeiro programa. Aí reclamaram. Ah, olha. Porque é essa matéria aqui. Não sei o que mais. Aí a gente assim. Peraí. Vocês estão reclamando de uma matéria... Bom. Tudo bem. Cadê a liberdade editorial, né? Aí no segundo programa. Reclamaram de novo. E aí demitiram um dos nossos chefes. Aí eu falo assim. Peraí. Vamos lá. Qualquer veículo midiático decente, você tem uma questão de os do's and don'ts. Ou seja, o que você pode e o que você não pode fazer. Se você tem os don'ts muito, muito fortes, do tipo, olha, não pode falar sobre política. Olha, não pode fazer x, y, z. O que você tem? Você tem a aprovação. Sim. A aprovação. A gente não tinha aprovação, mano. Como que a gente não tem aprovação e os caras viram e depois o segundo programa demitiu o chefe. Tipo assim. Não. E aí foi muito louco. Porque quem estava assistindo de fora, viu um processo esquisitíssimo. Foi tipo, nossa, caralho, montaram uma equipe. Nossa, louco, né? Equipe porra brava, né? Aí daqui a pouco, caralho, que porra que tá acontecendo? Porque muda, assim, né? Fica bem evidente a mudança de conteúdo, assim, que tem no canal, né? Tem alguns veículos do canal, assim, e de repente acaba, assim. De repente acaba, tipo, do nada, assim. Claro, pra quem tá de fora, é do nada. E teve um monte de, né? Na época teve um monte de, tipo, exposes, de um monte de gente explicando como é que foi a situação, né? Enfim, qual foi a treta toda. Mas a pergunta que fica é... Bárbara, olhando em retrospectiva, você acha que foi um problema administrativo? Você acha que foi um problema de proposta do canal? Assim, você acha que... Onde você acha que foi o começo da merda? Porque, querendo ou não, a gente vai... É fato. Nós vamos ver outras loadings acontecendo. Acontecendo, isso é fato. A gente vai ver. É uma questão de tempo até isso aparecer. Mas, pra galera ficar meio esperta, assim, o que que teve de grande problema, assim? E, né, que iniciou a merda toda? Eu acho que, na verdade, teve um problema nesses dois pontos que você trouxe, né? Tanto a proposta em si, que eu achava que era awareness pra marca principal. E, na verdade, eles tinham interesse em lucrar em cima logo no começo. E isso é um absurdo, porque todo mundo sabe que, assim, pra você construir um veículo midiático com força, você precisa de um a dois anos, no mínimo, né? E o que aconteceu? Foram o quê? Seis meses? Tipo, what? E não só isso. Teve também uma questão de administração. Como que você... Porque eu vou usar o meu exemplo e como eu me senti de novo, né? Boa. Ai, ai. As pedaladas jurídicas aqui. Mas, enfim, como é que você bota dois caras responsáveis pelo programa de esportes eletrônicos pra falar pra mim e pra um monte de outras meninas e pra um monte de outros caras ali também? Mas, assim, desculpa os caras, cara. Nada contra vocês homens, meus amores. Mas, agora, eu vou falar. Como que vocês chegam a mim, que eu tenho oito anos de mercado, que eu sempre falo sobre o cenário feminino, que eu sempre falo sobre as mulheres, que eu sempre falo inúmeras questões? Perguntaram assim, tá, e um pro player? Se o pro player for denunciado porque ele... Eu não sei se eu posso falar essa palavra porque talvez te complique no conteúdo. Abusou de uma menina. O que que vai acontecer? O cara me vira na minha cara, na minha cara, na frente da minha salada e fala, vocês têm que ver o lado positivo de tudo. Eu não sei se 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 Mano, irmão, você não tem noção. Na sala, foi assim. Não, 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 não. Eu juro pra você, eu falei assim, eu... Na hora que ele falou, parece que tudo congelou. Sabe cena de filme? Na frente da minha salada. Tudo congelou. Aí eu, assim, eu parei, eu parei, eu tava, tipo, assim. Aí eu parei e falei assim, não, peraí, calma lá. É isso mesmo? É isso mesmo que aconteceu? Aí eu, tipo, aí eu pensando assim, não. Não, eu escutei errado. Eu escutei errado. Eu escutei, eu escutei. Aí eu falei, vou dar uma olhada na cara das meninas pra ver como é que tá. Porque eu devo tá louca. Eu devo tá louca que o cara falou isso pra mim. Dois caras que conhecem a minha trajetória. Eu falei, não. Aí, assim, aí eu fui ver a cara das meninas. Todas elas assim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Acho que ele falou isso mesmo. Aí eu pensei, bom, é isso então. Acho que eu vou levantar e ir embora. Véi, eu falo isso rindo hoje. Mas, tipo, assim. É isso real. Chega o absurdo, Pedroca. Aí, assim, aí eu olhei e falei, bom, eu acho que eu vou levantar e vou embora. Aí, na hora, um dos meninos falou assim, mas não existe nada de positivo no estupro. Ai, desculpa, Pedroca. Tudo bem, não tem problema. Não, não tem problema. Aí. Aí o diretor de, bom, ou a pessoa. Né, que falou essa maravilha. Falou assim, não, veja bem. Já sentiu uma hora, né, que falou merda. Já sentiu uma hora, se tocou na hora. Não, veja bem. Eu não quis dizer que tem que ver o lado positivo. O não, mas, não, mas. Quando entra o não, mas. Você sabe que vai vir uma grandíssima merda. E aí, é muito louco. Porque, tipo, é... Beleza, a parada vai pro caralho, né. Ela some, enfim. As merda que dá. Só que é muito louco o seu olhar pra esse recorte. E você vê que, na real, não é um recorte. Tipo, é meio que uma ilustração do cenário de esportes em algum nível, não. Tipo, porque assim, eu acompanho pouco o cenário do esportes no que diz respeito ao esporte. Mas a fofoca. Mas, tipo assim, a gente sempre sabe de, tipo, tretas que, tipo, acontecem, tá ligado? E de uns tempos pra cá, a mulherada tem falado muito mais sobre as merdas que tem, tipo, acontecido. E não só, tipo, no Brasil. Fora, no mundo todo, assim, sabe? E agora, esses exposits que vão aparecendo, aparecem porque já teve um antes, né. Então, existe também uma função de cascata importante de falar sobre uma situação de, tipo, de abuso, assim. E é muito doido. Porque no cenário de, tipo, esportes, isso acontece pra caralho. Tipo, e eu fiquei muito de cara. Eu não... Não é que eu não imaginava. É óbvio que eu não imaginava porque, né. Enfim, sendo homem, a gente não imagina porque a gente não vive, é otário. Mas o rolê de, do quão comum isso, tipo, aparece, é muito bizarro, tá ligado? É muito bizarro. Tipo, ah, um cara que, né, pega uma menina que, tipo, streama bem no, bem no, tipo, comecinho. O cara fala, não, pô, eu te ajudo, não sei o que, não sei o que lá. Começa a fazer uns duos. E aí, quando tu vê a parada, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E é muito louco, assim. Acontece demais, né. Demais, assim. Cara, é, assim, eu acho que a falta de profissionalismo no esporte eletrônico como um todo é absurda. Acho que depois a gente pode até falar sobre isso, porque, por exemplo, hoje já colou coisa do Flamengo, inclusive, de um jogador que, assim, falou, noticiou que tá com problema e tal. Então, essa falta de profissionalismo, ela em si já é um problema. E quando a gente traz esse aspecto pras mulheres que trabalham nesse mercado, cara, é foda, é foda, velho. E a gente precisa entender também que o cenário de games e de esportes eletrônicos é uma frase clichê minha, mas é verdade. É um microcosmos da sociedade, né. Então, o que a gente tem é, cara, você, de três mulheres que você conhece, uma delas já foi estuprada, né. Hoje em dia eu consigo falar sobre o que aconteceu comigo no passado. Eu tinha 15 anos. E eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa se abrir. A gente precisa falar. É algo que... É a primeira vez que eu tô falando isso. Porque eu me sinto pronta agora, depois de 15 anos. Mas o mercado de esportes eletrônicos e de games, ele também é muito misógino, além de tudo, né. Então, a gente tem, por exemplo, o movimento do Me Too, de Hollywood, né, que faz pouco tempo que aconteceu. Não muito longe disso. Todo esse show absurdo que foi o caso do Johnny Depp com a Amber Heard, né, em que ela tá tendo que pagar pra ele por uma questão de que, ah, não, porque ela falou mal dele e tal. Cara, o cara, ele já foi processado e julgado por violência, né. E já foi confirmado isso. E ainda assim, depois de toda essa mídia em cima desse caso, o que que acontece? Ela vai ter que pagar por isso. É claro que, no caso dos dois, os dois têm inúmeros problemas, né. Mas é um dos vários exemplos que a gente pode trazer, assim, sabe. Que a real é, o nosso mercado, ele precisa evoluir e muito. Ainda mais o de games. Quando a gente olha pro mercado de jogos, ele foi criado com uma cultura do Vale do Silício, que já é excludente em relação ao sexo feminino, né. Então, é um mercado sexista por si só. Isso sem falar, é claro, sobre a questão do passado do cenário de games que foi construído em cima da guerra dos consoles que aconteceu entre SEG e Nintendo, que basicamente perpetuou todo esse machismo em cima de algumas propagandas e preconceitos de que o jogador, de verdade, é o menino, né. Então, até hoje a gente tem essa noção na sociedade, de qualquer pessoa que não jogue, que... Ah, mas você joga? Mas isso é coisa de moleque, né. Então, não é só de... não é só levando o gênero, mas é também levando a idade, né. E tudo isso construído ali nos anos 90, em cima da guerra dos consoles. Quem quiser saber um pouco mais sobre a guerra dos consoles tem o livro, tem também série que fala sobre isso. Mas foi um momento muito forte da questão de propaganda que Nintendo e SEG estavam disputando pra ser top do mercado e eles estavam em um momento crítico também em que os videogames, eles estavam por um período de mudança da visão da sociedade, né. O começo dos consoles, ele foi visto como algo tecnológico, assim como foi com a televisão, assim como foi videocassete, etc. Que a família precisava confiar naquele produto. Então, inicialmente, quando começou, né, décadas de 80, por exemplo, a gente via propagandas que incluíam toda a família jogando. Em volta, né. A mãe... A gente tem aquela imagem da família na TV de tubo gigante no meio da sala jogando. Não era uma coisa restrita ao quarto que depois vira o quarto do menino, né. Também tem essa ilustração do quarto do menino, né. Não, porra, é uma parada que acontecia na sala jogar. Muitas vezes aparecia o casal de filhos jogando, né. As duas crianças jogando, né. Aparecia. E os pais atrás, enfim, ou às vezes até participando. Mas isso muda. E aí, quando muda, caga a parada toda, né. Total, e é isso tudo que você falou. Porque antes a propaganda estava trazendo essa confiança para a família de que aquilo é um produto bacana para todos. E aí depois, né, com a quebra, principalmente, desse mercado e a saturação dele também, a indústria entendeu que precisava se renovar. E aí, como que eles fizeram isso? Trazendo uma alta dose de toxicidade para as suas publicidades e propagandas. E também focando diretamente o game como um brinquedo. E por isso que tem essa separação em relação a gênero. Porque, historicamente, a gente tem que os brinquedos são divididos por gênero. A boneca, o carrinho, né. E o videogame, ele vai sendo levado para isso também. E aí, começam aquelas propagandas que se utilizam da mulher somente como um produto, né. Quase como propagandas de cerveja dos anos 90. E o menino é o público-alvo. E o menino, ainda por cima, tratado de uma maneira muito tóxica. Do tipo, você vai mostrar que você é melhor do que o seu amiguinho. Porque você tem um cega. Porque você joga Sonic. Você vai jogar essa coisa de otário que é da Nintendo? Ah, porque isso daí é para menininhas. E é aí que a gente começa. É verdade, né. É aquele girly game, né. Tipo, esses são girly game, né. É verdade. Eu não lembrava disso. Tem um artigo, pô. Eu preciso ver se eu acho. Ele é muito doido. Ele fala sobre o problema da... Da lógica de vendas da Mattel na década de 70 e 80, né. Porque a Mattel fazia a grande divisão, né. A Mattel tinha o He-Man e tinha a She-Ra. Então, eles separam para dois públicos, né. Enfim, depois tem Barbie e todas as outras questões. Mas fica bem evidente que existe uma lógica de gênero de venda, né. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né. Então, isso, querendo ou não, é verdade. Mas isso se perpetua, né. Total. Se perpetua até hoje. Quando a gente vai entrar em partida. E a gente liga o voice para falar. E os caras... É menina? É menina? É 880. Ou vai te chamar de... De algum... De algum xingamento, né. Ou... E vai mandar você lavar a louça. Porque aquilo não é o seu lugar. Ou então vai falar... Passa o zap. Passa o Instagram. Casa comigo. Né. Porque a mulher, ela nunca é colocada num posto de jogadora. Ela é colocada no posto de objeto de desejo. Ou então um objeto de exclusão. Do tipo, esse não é o seu lugar, né. Isso aos poucos a gente está vendo essa mudança agora. E ainda bem, né. Porque afinal de contas, 2022, né, Mores. Né. Mas... É... É aquilo que eu disse. A gente tem esse problema. Da... Do... Do inconsciente popular formado com essa guerra dos consoles, pela propaganda, né. Nos games. Tem essa cultura do Vale do Silício, que por si só já é excludente também do sexo feminino. Porque a gente pode ver isso também na tecnologia, é... Programadoras e tudo mais, que infelizmente não são a maioria. E a sociedade como um todo, né. Que ainda é machista. Então a gente está baby steps, assim. A... Mas eu sinto que eu, eu, Bárbara, já falei tanto disso, tanto disso, que eu cheguei no momento de que eu quero pagar minhas contas. Fazer os meus negócios, sabe. Eu quero, tipo, fazer o meu conteúdo. Porque eu, eu entendi que algumas bandeiras, elas são necessárias de serem postas, de serem levantadas. Mas que antes dessas bandeiras, eu preciso existir para resistir. Eu preciso estar nesse mercado pagando minhas contas, para estar aqui. Então, tipo, é aquele famoso, a nossa existência já é resistência, né. Então, eu estar nesse mercado, eu estar trabalhando nisso, eu ser XPTO, anunciada como embaixadora, como apresentadora, como etc. Já significa pra caramba. Porque não é à toa que a minha bandeira LGBT que é a mais está aqui, entendeu. Eu não preciso falar o tempo todo que eu sou bissexual, que eu sou mulher, etc. Porque eu estou aqui, eu represento, mas a gente ainda precisa falar, né. E aí eu tô, tipo, ai, que saco, não quero mais falar. Mas vamos, vamos falar assim, vamos. Importante. Importante falar. Não, mas, assim, eu acho que isso é muito, isso é muito doido, assim. E eu acho que é muito maluco, porque o existir para resistir é um diálogo, assim, é um grito gigantesco, né. Mas, querendo ou não, em algum momento vai existir a necessidade do awareness para essas outras questões, né. E, às vezes, a gente cansa de falar, né. Porque, porra, às vezes é mais fácil mandar a pessoa abrir a porra do Google e fazer a pesquisa por ela mesmo do que eu ficar ali falando um milhão de coisas, né. Mas tem um ponto, assim, que eu acho que é um ponto importante, que é o ponto de outras pessoas verem pessoas que elas gostam e confiam falando sobre esse tópico, né. Acho que, tipo, eu motivo, uma coisa que eu retorno rapidamente, passo de novo pela questão dos exposés, que é, tipo, cara, se eu sofri uma situação complicada e eu estou vendo uma pessoa que eu gosto e confio, que passou por uma situação merda e está falando sobre isso, caralho, talvez eu devesse fazer alguma coisa sobre a minha situação. Então, assim, abre um rapport, né, abre uma porta de, tipo, diálogo que ela não existia antes, assim. Eu gosto de pensar que a principal função, né, dessas situações quando se tornam públicas é que outras situações se tornem públicas para que não existam mais situações para se tornarem públicas, né. Acho que esse é o ponto, esse acho que é o ponto principal, assim, mas é merda pra caralho, é super difícil, no fim das contas, né, falar sobre como que as coisas acontecem, né, como que elas, de onde que elas partem, tá ligado. Eu acho que é muito, normalmente parte de um lugar de muita dor, né, e aí isso que é foda, assim, parte de um lugar de muito rancor também, né. É, é muito difícil, Pedroca. Vou te falar a real, assim, não só é difícil, como exige muita coragem, por duas questões. A primeira delas é, é muito fácil você não mostrar a vulnerabilidade, tá ligado? Sou fodona, dane-se, não tenho problema não. Não, pssh, que eu? Para! É tudo de boa, é tudo tranquilo, é muito fácil você se mostrar, assim, difícil mesmo você falar, não, ó, deixa eu falar um negócio, aconteceu x, y, z comigo. É, você acha que é fácil falar um negócio desse, tipo, igual o que eu falei pra você, foi a primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente, sobre o que aconteceu comigo aos 15 anos. E mesmo assim, eu nem tô falando nada, sabe? Só que eu sei que é importante falar, eu sei que é necessário falar, eu sei que, tipo, falar o que aconteceu, seja há tanto tempo atrás, seja em questão do cenário feminino, das minas, representatividade, etc. Não é fácil, eu, por mim, queria só fazer piadinha e falar sobre games e fazer as coisinhas legais. Por quê? Porque, honestamente, é isso que dá o dinheiro também. Você acha que dá grana falar sobre coisa ruim? Não dá, não dá. Dá audiência, mas queima seu nome, entendeu? Queima seu nome porque eu falo, ih, a Bárbara é muito, é muito ativista, mano. É, não sei. Acho que não, não sei. Vamos pegar uma pessoa que é mais tranquilinha? Sim. Que não vai dar dor de cabeça pra gente, sabe? É... Só que é o famoso, se a gente não falar, quem é que vai falar? É, mas é bem isso que tu colocou mais cedo, assim. Tipo, eu preciso pagar as minhas contas. Tem brigas, tem momentos que eu vou querer brigar, tem momentos que eu não vou querer brigar. Às vezes também eu acho que tem um pouco disso, assim. E não se pode invalidar uma pessoa por conta disso, né? Essa é uma coisa que eu acho que é bem importante, assim. A gente percebe em alguns locais, assim. Porra, é uma pessoa que sempre falou sobre tal tópico, agora ficou quieta quando aconteceu tal treta. Porra, às vezes a pessoa tá com uma situação que ela não pode falar. Às vezes ela tá de mãos atadas ou alguma coisa parecida. Às vezes ela simplesmente não quer falar porque ela vai ter que publicar uma outra parada daqui a pouco. E não pode ter esse, aspas, bad press. Porque isso vai afetar os ganhos no final do mês, né? Então, eu acho que o tribunal da internet, né? Ele é muito complicado, assim. E ele se torna muito nocivo, né? Mesmo pra quem tá fazendo algo positivo, ele se torna muito nocivo porque ele é muito informável. Ele é muito manipulado, né? A gente sabe as fake accounts que tem, né? As contas falsas, tudo que fazem mais e mais volume, assim. E é foda porque são coisas que ou as pessoas não esquecem, né? Ou esquecem rápido demais, né? Que é o outro lado, assim. A pessoa, porra, fez uma parada, um crime odioso, assim. Um meizinho, pau. Plataforma nova, mesmo público, sabe? E é engraçado que quem tem esse privilégio não são as mulheres. Não são as pessoas não brancas. Não são os LGBTQIA+, não são o PCD, né? Porque é sempre assim. E isso que você falou do tribunal da internet, cara, eu acho que não existe coisa mais forte do que a própria letra da Gloria Groove, né? Do que ela fala sobre a queda. Melhor do que a subida é só mesmo assistir a queda. E eu nunca vi algo igual no meu perfil do que quando eu fui demitida da load. Em engajamento, audiência, nada. Nada. E, enquanto isso, tantos projetos incríveis que eu tive a oportunidade de fazer parte. Tantas coisas legais. Tantas, sabe? Tipo, desde coisa editorial, desde coisa que tem a ver, etc. E aí, você vê e fala... A galera gosta mesmo é de merda acontecendo, sabe? Mas é, é. Tipo, quando a gente fala... Tragédia. É. Quando a gente fala sobre audiência, né? De site, etc. Mano, é batata. Você bota ali uma treta... Tá! É o que mais tem audiência. E aí, depois, fala assim... Aça! O da Atena. O péssimo. Não gosto. Você aperta que não sai sangue. Ah, é porque tá todo mundo só falando sobre coisa ruim. É porque você... Só vê isso. Tá consumindo. É. Não, é só ver você que está aí. Você que fez as perguntas pra baixo. Ah, as perguntas mais requisitadas foram as tretas da Loading. Não tenha dúvida, entendeu? Ou seja... A gente não precisa ir muito longe das pessoas. Você que é público daqui... Mas é muito bizarro, assim. Tipo, quando a gente está falando de produção de conteúdo, a gente chega nesses pontos, né? E eu tenho resistido muito a produzir conteúdo sobre treta. Porque eu já fiz muito isso. E foram, realmente, onde eu tive mais cliques, né? Estourado, não é? Fala aí. Claro, né? Imagina. Tipo, a gente sabe, né? Cara, quer ver quando dá umas semanas, tipo assim... É coach de RPG. Quando dá treta do coach de RPG... Caralho, velho. Vou fazer um vídeo sobre essa porra batata. Clique pra caralho. Aí deu a treta de... Gente que usa escudo de mestre. Sabe, isso são coisas bobas. Porque é do próprio, né? É do microcosmo do homem. Mas é o que gera clique. As pessoas, elas estão... Gera clique, né? Tipo, na desgraça dos outros. E é muito louco. Porque quando você decide meio que se afastar dessas coisas... Você tira um peso das costas ao mesmo tempo que você coloca um peso que é o número, né? Tipo, você tem que ir... E você precisa fazer o número. Aparado, o algoritmo não vai... Você bombou antes. E aí? Você vai bombar de novo quando? Vou parar de te recomendar pros outros, né? E aí? Quando é que você vai fazer? E a tua publi deveria ter ido bem. Não foi. Sabe? Tipo, aí começa... Começa a vir aquela enxurrada de merda, assim, sabe? E é foda. É complicado. É difícil, né? Como que você vai equilibrar essa balança, assim? Tipo, eu já fiz as pazes comigo mesma, sabe? Em inúmeras questões do tipo... Mano, eu vejo gente falando de fofoca, do cenário e tal. Eu tenho interesse. Não vou mentir, gente. Todo mundo é fofoqueiro. Todo mundo... Ainda mais eu que gosto de olhar ali. Cara, a gente gosta de uma fofoquinha. Só que eu penso um pouco e falo assim... Cara, eu procurar isso... Vai adicionar o que na minha vida, irmão? Tipo, beleza. Eu vou ficar sabendo do bafão. Mas eu poderia estar usando esse tempo pra dormir. Pra fazer um roteiro. Pra... Sabe? Tipo, uma coisa é você explicar a treta de uma forma... Sabe? Do tipo, ó, beleza. Por exemplo... O seu caso do RPG, né? Tô falando do coach de RPG e tudo mais. E aí? Vou falar sobre o quê? Ao invés de você só meter o pau... Pô, você traz argumentos do porquê isso é legal ou não. De onde que veio isso. Historicamente, tem alguma relação, né? E eu vejo aí, então, uma mudança de conteúdo. Que é 100% fofoquinha pra... Beleza, isso tá agregando, né? Então, no meu cenário de esportes, por exemplo, tem um cara chamado Torrey. Ele é um jornalista... Nem jornalista. O cara é sei lá, velho. Ou enfim... O cara... O cara se diz... Historiador de esportes eletrônicos. O historiador de esportes eletrônicos. Só que o cara é tão triste, tão triste, que ele... Toda vez que o engajamento dele tá indo por água abaixo, ele vai lá e cutuca um brasileiro. Porque ele precisa do engajamento dos brasileiros ali pra se manter relevante, sabe? E aí eu olhei aqui e falei assim... Gente do céu, não é possível. Aí eu pensei... Cara, ó... Até lancei um tuitezinho, assim, cutucando. Aí eu falei... Quer saber? Cara, da próxima vez que eu for falar desse cara, não vou mais citar ele. Não vou mais falar sobre ele. Se for pra fazer algo sobre ele, eu vou fazer um conteúdo explicando do porquê Raios ele precisa disso, do porquê Raios é necessário pra ele ir atrás dessa questão, do porquê Raios ele fica fazendo isso, porque assim explica, traz uma noção pro público pra que eles entendam de que toda vez que esse babaca for atrás de novo, cutucando alguém do mercado de games brasileiro, é porque ele tá desesperado. E a real é essa. Todo mundo que vive de fofoca são pessoas desesperadas o suficiente pra não olharem pras suas próprias vidas, que devem estar daquele jeito, pra ficar observando as dos outros. É, acho que a gente... Essa é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado sempre, né? Tipo, às vezes o falar, né? Expor o que é, a pessoa acaba dando mais visibilidade, né? Assim, então às vezes o... Assim, o... Né? Quando você coloca a pessoa ou o veículo, né? Muito em evidência, você acaba dando mais e mais cliques pra aquela pessoa. Porque querendo ou não, as pessoas te ultrapassam, né? Elas chegam no conteúdo como elas querem. Você não consegue garantir nada, no fim das contas, né? Nossa, posso ser super cuidadoso. Posso lidar com o tema de maneira bem, tipo, né? Sensível, não sei o que, a pessoa pode atravessar o meu conteúdo e só ir atacar as fontes, por exemplo. Você não tem controle disso. Mas você tem controle de qual é a tua intenção, né? Enfim, de tentar se comunicar com as pessoas mais próximas de ti de um jeito, sei lá, né? Útil, vai. Positivo. Não sei se seria essa... Essa... Uma palavra, assim. Mas é uma coisa que eu percebo que você sempre tenta fazer, assim. Uma... Uma comunicação clara, uma comunicação sensível. Você acha que isso vem da tua formação acadêmica? Porque você é formada em letras portuguesa e alemão, né? Na verdade, eu larguei no quarto ano pra felicidade dos meus pais. Caralho, letras portuguesa e alemão. Você falava alemão antes? Ja, natürlich. Wir können in Deutsch sprechen ein bisschen. Eu vou assumir que você falava que sim. Você sempre falou e tal. Se você pediu um chope. É isso que eu ajudo que você tenha pedido. Mas aí você tá fazendo faculdade isso. Foda-se. Eu vou fazer faculdade da letras portuguesa e alemão. Cara, eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei de escrever. Eu tenho vários poeminhas por aí, né? Distribuídos. Eu acho que eu tenho, inclusive... Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho umas coisas tristes. É que agora eu tô feliz, né? Mas eu tenho umas coisas tristes que eu consigo ler pra vocês. Porque agora que eu tô feliz, eu posso ler, ó... Eu quero ir embora daqui. Mas aqui não é um lugar. Sou eu. Às vezes eu acho que ninguém gosta de mim. Às vezes eu tenho certeza. Mas quando eu consigo calar a voz da minha ansiedade, eu consigo ouvir. Lá no fundinho. Você também merece o amor dos outros. Então, assim, tipo... Eu sempre curti escrever. Eu sempre gostei muito de fazer poema. Quando eu era mais nova. Depois dos meus 15 anos, eu parei de escrever. Ou seja, né? E aí eu sempre curti muito e tal. E aí eu falei... Pô, eu gosto de escrever. Mas eu parei de fazer os poemas. Então, o que eu vou fazer? Pensei... Pô, vou ser jornalista. E aí eu queria muito ser jornalista política. Queria ir para as horas de guerra. Queria fazer documentário sobre, sabe? A situação da África. Do continente. Enfim. E aí... A minha mãe me fez conversar com uma... Com uma jornalista. Que tinha trabalhado na Veja. E aí... E aí eu não quis mais fazer jornalista. Justo. E aí eu falei... Não, não, não. Acho que... Acho que... Isso aí... Não sei não. Mas no fundo, você acabou fazendo trabalho jornalístico. Quando o negócio é pra ser, Pedroca... Não tem como. Você não consegue fugir. Vai atrás de você, meu filho. Entendeu? O negócio tu vai. Loucura. É isso mesmo. É pior que é isso mesmo. É, então... E aí... Eu acabei indo fazer português, alemão, letras, né? Porque era aquele negócio, né? Meu pai sempre falou assim... Ah, não importa o que vai fazer, seja melhor. E aí eu falei... Tá bom, então. Então eu vou pra USP. Nossa! Nem sabia o que eu queria fazer, mas eu fui pra USP. E aí eu passei em letras, né? Português. E aí, além de tudo, né? Além de passar pela bodega do vestibular... Você ainda, dentro da letra, você ainda tem que passar por um outro processo, que é... Você faz um ano e aí você, dependendo das suas notas, você pode escolher a sua... A sua segunda língua, né? A sua outra habilitação. E aí... De novo, né? Lá vai, meu pai. Não importa o que você... Seja melhor. Aí eu tirei uma nota boa, muito boa, né? E aí eu pude escolher. E as melhores... O que é melhor e o que é pior, né? Como eu era idiota. Mas, bom, tudo bem. E as melhores habilitações da época eram inglês, francês e alemão. Aí eu pensei... Bom, o inglês eu já tenho. E aí... Assim, eu talvez queria fazer mandarim, né? Pra... Porque falaram que pagava muito bem. Aí um cara que trabalhou com mandarim lá na China, muito tempo, que era conhecido da minha mãe também, ela me fez conversar com ele. Ele falou... Minha filha, você é mulher e você nem descendente é. Sai fora. Eles não vão nem olhar pra sua cara. Não vai dar certo. Eu falei... Bom, tá tudo bem. Aí eu pensei... Francês ou alemão? Aí eu pensei... Bom, os franceses são tudo chatos. Nariz empinado. Pelo amor de Deus. Inclusive, trabalhei depois, posteriormente, com franceses e pude atestar que eles são realmente... Diferenciados. Diferenci... Ó, é cada coisa que eu já passei, Pedro. Acabou desse mundo corporativo que era só por Deus. É... Mas, enfim... Não, eu vou falar. Foda-se. Eu não tenho o nome da empresa mesmo. Dois. É... Mano, eu apresentei um projeto de comunicação. Na época, eu era já gestora de... Direta e indiretamente de 15 pessoas. Já paro. Apresentei pros franceses que vieram pro Brasil pra ver aquilo. Aí eu apresentei e tal. Terminaram. Aí eles viraram pra mim. Mano, sério. Falaram assim... Ah... Você... Em inglês, né? Porque não sabiam falar português. Você por acaso sabe onde que tem uma casa de massagem aqui pra levar a gente? Nem fudendo. Estudaram pra você, mas... Nem fudendo. Ah... Você acha? Você acha? Mano, sério. Cara, tem umas coisas... Eu às vezes acho que eu falo assim... Vou lançar um livro. Caralho, inacreditável, cara. Inacreditável, cara. Eu juro. Eu pensei assim... Não, não é possível. Não. Os malucos vieram pro Brasil fazer turismo sexual, na real. Foda-se a apresentação da barba. Os caras queriam... Não, vem pra mim. Depois eu tenho apresentado pra ele. Eu olhei. Eu pensei assim... Eu falei assim... Na hora eu pensei em falar... Estão me achando como cara de puta? Mas aí eu pensei assim... Não, porra. Estou te achando como cara de cafetina. Não. Caralho, velho. Inacreditável, velho. Inacreditável, cara. Cara, é isso que eu falo. É assim... É isso que eu falo. Que quando a gente fala... Quando a mulherada fala... Não, porra. Homem não entende. Não, por que não, cara. Homem não entende. É por causa de umas merdas dessas, cara. Quando na minha cabeça eu achei que essa merda ia acontecer... Nunca. 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 Nunca na minha cabeça eu achei que essa merda ia acontecer. Você tá me contando... Ah, agora eu tô. Não é possível, cara. Como é que o filho da puta me fala uma porra dessa? Entendeu? A gente fica descrente, né? Tem uma suspensão... Tem uma suspensão de realidade, assim. Não, eu fiquei putaça na hora. Nossa, mano. Não, por... Acho que, tipo assim, um mês, assim. Eu fiquei muito puta. Hoje eu falo rindo, assim. Mas, cara... Você acha que teve muito... Porra, deve ter tido. Não é possível. Você acha que teve muito dessa merda de, tipo... Não, eu vou contratar a Bárbara porque eu acho que eu tenho chance com ela. Ah, com certeza. Ô, Amanda. Num dos meus primeiros trabalhos, assim, de... Com games, assim, né? Eu caí fora porque eu fui assediada. Caralho, feno. Caralho, feno. Eu falei. Fiquei de merda. Juro. Juro. Foram três dias seguidos que um dos chefes, tipo, falou pra equipe toda que eu, tipo... Eu era assist... Não, não posso falar. É porque vai ficar muito específico. E talvez... Entendam. Mas, assim, tipo, um dos chefes lá, ele falou assim, ó... Ô, Bárbara, você tá gostosa pra caramba, hein? Caralho, mano. Aí, tipo assim... Na hora, eu, tipo assim... Eu tava assim, ah, não, não, não. Aí, eu, assim... Aí, a pessoa se tocou... A pessoa não, né, gente? O homem. Eu preciso falar, né? Foi um homem, óbvio. Sim, obviamente. Aí, o cara falou assim, ih! Ah lá! Ficou chateada com o que eu falei? Para! Tô falando que você tá gostosa, pô! Mó elogio! Aí, ele fez, assim, pro cara, assim... Que era um cara que determinava a minutagem e tal. Ficou assim, batendo... Alô, ficou chateada que eu chamei ela de gostosa? Aí, segurei. No dia seguinte, ele cola na sala e fala pra um terceiro que não estava no rolê. E falou assim, ah! Ó, você acredita? Ontem eu fui falar pra Babel que ela tava uma gostosa e ela ficou sem jeito. Você acredita? Ai, eu tô... Cara, não contente, foi lá e fez a merda de novo, cara. Era impressionante, cara. Era impressionante. Aí, mano... É impressionante. Aí, eu pensei... E eu era muito novinha, Pedroca. E eu não soube... Eu não respondi. Eu não soube fazer nada. Na hora que a gente tem esses abusos... Cara, a gente trava. É por isso que quando... Quando alguém fala assim, ah, nossa, mas você foi abusada. Por que você não fez nada? Irmão, na hora, você não consegue fazer nada. Você quer gritar, você quer fugir. Você quer lutar, você quer fazer mil coisas e não consegue. Você não consegue. Não sei o que que é. Não sei o que que é, mas não consegue. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a chorar antes de ir pro trabalho. E, pô, eu adorava ir pro trabalho. Porque eu trabalhava com games. Eu sempre quis trabalhar... Eu não sabia que eu queria trabalhar com games, mas eu amava tanto games. E era... Pô, eu nem sabia que eu poderia trabalhar um dia com games, sabe? Então, pra mim, era uma felicidade trampar. E aí, eu comecei a chorar antes de sair de casa. E aí, eu comecei a me tocar que eu não tava conseguindo sair pra trabalhar, véi. E que eu não queria trabalhar. E aí, foi ali que eu pensei, eu vou ter que cair fora. E aí, eu escutei, além de tudo, quando eu pedi demissão desse lugar... Que eu nunca mais ia conseguir absolutamente nada no mercado de games. Esse é o clássico. Esse é o clássico. Que eu ia me arrepender. Porque eu tô te dando uma chance. Você não tem ideia da chance que eu tô te dando. Esse é o clássico. Que filha da puta. Mas, vou te falar, vou te falar. Eu, hoje, tento não ser vingativa. Mas, eu tenho um gostinho, assim, por essas coisas. E, anos depois, essa mesma pessoa que me falou que eu nunca mais ia conseguir nada no mercado de games. E, anos depois, veio me pedir um emprego. Eu falei... É... Eu... Na minha cabeça, eu falei... Irmã, o mundo não gira. Ele capota. É isso, né? Putz! Mas, na hora, eu falei assim... Ah! Claro! Eu vou... Eu vou ver com o departamento do RH sobre isso. E aí, qualquer coisa, eu te aviso. Eu poderia ter falado. Eu poderia ter falado. Mas, eu não falei. Porque, pra mim, a vitória maior foi ter aquilo que tinha acontecido. E, eu lendei na hora. Ele falando, assim, pra mim. Você nunca mais vai conseguir nada no mercado de games. Você vai se arrepender dessa decisão. Porque, eu não falei que foi por causa do... Do que tinham falado, né? Porque, foi uma terceira pessoa. Eu não tinha falado. Eu não tinha nem coragem de fazer isso. Imagina! E... E aí, depois, eu saborei. Saborei esse momento. Eu não vou... Eu não vou mentir, não. Não é legal. Não é bacana. Mas, saborei. Saborei. A justiça divina tem um certo prazer, assim, inócuo nela, assim, colocado. Existe, sim. Existe, sim. A gente não pode... O karma. É o karma. É o karma. É o karma. Tem algum momento que você olha, assim, que você olha, assim, e fala... Caralho, a virada de chave foi aqui. Tipo... É... Aqui que eu me toquei, ou que eu me efetivei, minha vida como produtora de conteúdo para games, ou minha vida como jornalista para games. Porque, no fundo, Bárbara, foda-se. Se você é jornalista, foda-se. Entendeu? Você vai falar que não foda-se. Se você é referenciado em artigos como jornalista, você é jornalista. Bárbara, foda-se. Tipo, teve um momento que você olhou e falou assim, caralho, aí, ó, a virada de chave aconteceu aqui. Ou a coisa foi só indo e tu só está no fluxo até hoje, sabe? Existiram três momentos, né? Eu como jornalista, depois como gestora e depois como produtora de conteúdo. Então, o jornalista foi quando eu viajei pela primeira vez internacionalmente para fazer uma cobertura, né? De evento, assim. É... Foi no Omelete, foi num evento da Riot, foi lá tão o evento, mas, cara, na hora que pousou o avião, eu estava olhando pela janelinha, eu dei uma chorada, assim, sabe? Eu falei, que foda-se, caralho, Bárbara, você conseguiu. Ai, eu até me emocionei aqui, falando, lembrando. É... É, eu falei, você conseguiu, você conseguiu. E nem era um grande evento, assim, era do Wild Card, de League of Legends, à época e tal, mas é que foi... É, então... Foi importante, tá ligado? Foi importante que você pegou o aviãozinho, você pegou o aeroporto no outro país, é isso, foda-se. Foi foda. E aí, depois, o outro foi como gestora, né? Porque eu nem imaginava que eu poderia ser gestora, e eu sei que eu tenho um perfil de liderança, hoje eu sei, né? E... E aí, na época, falaram, assim, pra mim, olha, a gente quer te oferecer o cargo como editora assistente. Aí eu fiquei... Meu Deus! Aí, tipo, eu fui conversar com o meu chefe da época, né? Eu falei, assim, ó... É... Porque me ofereceram isso pra ser editora assistente no Versus, e aí eu tava no LoL na época. E aí eu fui falar pro meu gestor, o Theo, no LoL, falei, Theo, vai acontecer tal coisa, e aí? É, eu acho que eu vou, hein? Ele falou, vai, mas tem uma coisa antes de você ir. Eu falei, eita, o quê? Ele, vá, mas você vai e pede pra ser editora-chefe. Aí eu fiquei, assim, assim... Aí ele, sim, você é, você vai, você está preparada. Eu fiquei, assim, caraca, será? Tá bom, o não, nós já tem. Nós vai atrás da humilhação. Não, não, não. Eu... Aí eu falei, é... Aí eu falei, assim, ó... Eu vou, se for, pra ser editora-chefe. Se quiser, quer, se não quer, não quer. Aí teve toda aquela palhaçada, né? Ah, porque você vai ficar como editora assistente por um ano, e tal, 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 tal. Mas, cara, quando a gente lançou o site, e tinha uma equipe incrível do meu lado, que eu tinha idealizado, e tal, eu olhei e falei, puta, que pariu, Bárbara. Olha só. Não é que você conseguiu, irmã? É? Olha. Que belezinha. E... Foi muito emocionante pra mim a BGS daquele ano, né? Porque a gente sempre se reunia, a gente sempre conversava, foi... Era uma equipe, pô, é uma equipe que até hoje eu tenho muito carinho, né, de lembrar. E eu olhei e falei, pô, que foda, véi. Que da hora. Que gostoso. Eu consegui fazer as coisas, sabe, do meu jeito, e pensar, e ser humana, ser... Porque... Chefe é o caralho. Eu gosto de ser, sabe, de estar junto com as pessoas. Eu sei que parece papo de corte motivacional, mas eu gosto de ser gestora. Eu gosto de ser líder, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de colocá-las pra cima, sabe? E aí, na BGS, todo final de BGS, a gente se reunia. Eu falava, pô, você arrasou em tal coisa, você mandou bem em tal coisa, você mandou bem em tal coisa. E aí, o que precisava ajustar, a gente conversava antes. E aí, quando eu terminava aquela reunião, eu pensava, pô, que da hora. Eu tô sendo a chefe que eu sempre quis. Sim. Pra mim. E aí, na produção de conteúdo, foi um momento brabo. Brabo, viu, menina? Puta merda. Eu tinha sido recém-demitida da loading, não sabia o que eu ia fazer da vida. Acabou a minha grana do meu trabalho do IGN, que eu tinha guardado por, mano, três anos. Tipo assim, aí, eu não sabia se eu ia ganhar dinheiro ou não do processo de download. Eu tava fodida, mal paga, tudo. E aí, eu tava muito mal da depressão, muito, muito mal. E aí, eu comecei a fazer live, porque os meus amigos ao meu redor me incentivaram. Teve um pessoal incrível, que me acompanha até hoje, que foi lá, sempre esteve, sempre acompanhou, sempre, pô, incrível. E aí, mano, eu tenho números relativamente, não tão muito grandes, né, na Twitch e tal. E aí, eu pensava, como é que eu vou me sustentar desse jeito? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que... Será que eu vou ter que voltar? Porque a minha experiência também como editora-chefe, chefe de redações e tudo mais, foi muito boa. Eu aprendi muita coisa, né, porque eu fiquei responsável por duas redações, por duas equipes de social, pela equipe de BI, pela equipe de Branded Content. Também lidava com coisas de comercial. E também, eu determinava o que a gente queria no audiovisual. Era muita coisa. Então, eu tive burnout. E aí, foi muito complicado pra mim, foi muito difícil pra mim. E aí, véi, eu lembro até hoje, no começo de 2021, eu nessa pindaíba, pós-loading, sem saber o que fazer, vendo que os meus números como produtora de conteúdo não eram tão, né, relevantes na Twitch e tal. E, pensando, o que que eu vou fazer, me ligaram e falaram, Bárbara, quero te chamar pra ser, de novo, editora-chefe. Pedroca, eu juro pra você, eu lembro até hoje, deu falando. Muito obrigada. Mas não. Eu desliguei o telefone. Frio, hein? E eu chorei. Porque eu sabia que eu não queria mais aquilo. E aí, mano, eu falei, cara, se eu não quero mais isso, o que que eu quero? E aí, eu entendi. Eu queria ser produtora de conteúdo. Eu queria falar por mim. Eu queria fazer as coisas por mim. Eu queria poder falar do jeito que eu quero, da forma que eu quero, como eu quero, nas minhas redes. E aí, quem quiser me trazer pra falar sobre publi, pra falar sobre produtos, beleza. Mas o seu produto é legal? Eu me prometi que eu nunca mais ia falar de coisas que eu tinha que falar porque o chefe mandou, porque não sei o que falou, porque... Mas se era pra eu falar, era porque eu queria. Porque é bom. Porque eu gosto. Sabe? Porque tem a ver comigo. E foi difícil, porque, meu, eu acho que, assim, em 2021, eu recebi, acho que umas quatro, três ou quatro propostas pra ser editora-chefe. E em 2022 também, eu recebi uma outra, uma outra pra ser editora-chefe. E eu falei, não, pra todas elas. Com dor no coração, viu? Com dor no coração. Porque seria muito mais fácil pra mim. Muito mais fácil. Você tem ali o... A vida de, tipo, o salário. Salário. É, mano. Não tenha dúvida. Eu sei porque aconteceu aqui em casa, né? A gente fez essa passagem mesmo, assim, de voltar pra trabalhar, né? Enfim, de a gente fazer um acordo, né? Também interno de organização de projetos, tudo. Mas é isso, assim, querendo ou não, a vida de produtor de conteúdo é a vida do próximo trampo, né? Beleza. Qual que é o próximo trampo? O próximo trampo paga as contas e o próximo mês, sabe, assim? É inseguro, né, mano? É muito inseguro, claro. Ainda mais com as mudanças de, tipo, de plataforma e, tipo... Nossa. Às vezes você vai... Às vezes você irrita no TikTok. Você pega, sei lá, milhões de visualizações. Você não fez um real com isso. Você não teve nenhum seguidor em outra rede que te dá dinheiro. É, o TikTok é triste, né? Ele traz muita awareness, ele traz muitos números, mas ele não traz dinheiro, véi. É, e mesmo os números pras outras redes é uma taxa de conversão muito esquisita, assim. Às vezes você vai irritar pra caralho. Às vezes você não irrita, mas você converte quase que 100%, assim. É umas coisas muito malucas mesmo, assim. E que eu acho que hoje o trabalho do produtor de conteúdo é entender as redes também, né? Ninguém vai te ensinar, no fundo, né? Não vai existir isso, assim. É. É por isso que eu sou muito grata à minha comunidade, às pessoas que me acompanham, porque eles são foda. Puta merda. Cara, sério, essa galera é incrível, mano. Tudo bem, tô fazendo coisa orgânica e tal, nem sempre aparece. Mas, mano, vou lá, faço uma publi. O pessoal aparece em peso. Vai lá, ajuda. E, meu, eu fico emocionada falando isso, sabe? Porque, tipo, mano, é a minha conta que tá sendo paga, entendeu? Tipo, pra você ter ideia, em 2021, depois desse negócio da Loge, eu precisava sair desse apartamento e eu não tinha como, porque eu não tinha como pagar a mudança pra sair dele. Então é foda, cara. É muito doido, assim. Tipo, tem gente até que vem falar comigo, de tipo, ah, me dá umas dicas, né? Tipo, e eu até tô pensando em fazer consultoria sobre isso e tal, mas a real é, o jeito que aconteceu comigo é ou vai ou racha. Não tem tempo pra dar errado. Tipo, foi muito doido, assim. Então, ao mesmo tempo, eu sou muito privilegiada pelas coisas que aconteceram comigo, sabe? Então, é... É doido. É doido. É complicado. Eu recebo mensagens, tipo assim, ah, meu, como é que eu viro pro todo de RPG? A minha resposta é não vire, cara. Não bate na dinheiro. Não faça, tá ligado? Tipo, assim, acho que esse é o... São os pequenos pontos, assim. Eu acho que, não que isso foi vendido. Talvez tenha sido, não sei. Mas a imagem de que o produtor de conteúdo é o cara que ganha grana, sabe? Assim, porra, a grana vem, a grana chega, a grana boa, vai se ganhar, vai passar dinheiro na cara. Você não passa dinheiro na cara porra nenhuma. Isso não acontece, assim, né? E, querendo ou não, são abismos, né? Nós que temos números parecidos em algumas redes, a gente sabe, existe um abismo entre, sei lá, nós e um cara de 400 mil. Aí tem o cara de 400 mil, tem um abismo entre ele e o cara de 2 milhões. E são abismos, não é nem achatável, sabe? E acho que isso é uma coisa interessante, assim. Mas, pô, eu conheço gente que tem vídeo com 250 mil visualizações, que tem canal de 10 mil inscritos. Não consegue monetizar, não sabe fazer dinheiro. Então, assim, às vezes tem outras lógicas, né? É o encarar como um trabalho, né? Hoje você tem a mentalidade de, tipo, isso é um trabalho e eu faço as coisas como um trabalho? Ou, tipo, não. Produção de conteúdo não é trabalho, é outra coisa. Não, é um trabalho, cara. A gente precisa levar como um trabalho, porque se fosse pra levar como hobby, eu estaria levando de outra maneira, entendeu? Eu levo as minhas lives como hobby, porque elas são muito mais pra awareness, né? Mas todo o resto é trabalho. É trabalho muito forte, inclusive, porque... E eu acho que isso até se relaciona, de certa forma, com o que você disse sobre... Ah, porque criar conteúdo é passar dinheiro na cara. A real é que, meu, muitos dos criadores de conteúdo que vendem essa ideia, eles gostam de trazer essa falácia, porque é uma falácia, né? Apenas pro 1%, né? Que, sei lá, a gente tá falando no Bru, por exemplo. No Bru, porra. Beleza. Só que a gente não tá falando no Bru, a gente tá falando da gente, né? A gente como a gente, assim. Só que isso também se leva pro lado de marketing, né? Que é, você se vende como tal, então, portanto, as empresas te veem como tal, então, te pagam como tal, né? Então, infelizmente, muitas pessoas, elas acabam caindo nesse conto, porque elas veem as pessoas que vendem essa ideia pra se pagar. É a mesma parada do coach que vende curso de como ficar rico ganhando o seu primeiro milhão, sendo que, na verdade, o primeiro milhão deles só veio depois de vender os cursos. Vem pós-cursos, né? É exatamente isso, assim. E isso é um ponto que eu acho que é uma via de mão dupla, assim. Tipo, o público quer acreditar que isso é possível, porque é um sonho. Ah, vou ser meu próprio chefe, vou falar sobre o que é meu hobby, né? E vou ficar rico com essa porra. E, ao mesmo tempo, o produtor de conteúdo que quer vender o lifestyle, né? Tipo, porque no fundo é um lifestyle, tá ligado? No fundo, vende-se lifestyle, tá ligado? E, cara, eu não quero vender o lifestyle que eu tenho, não, velho. É puxado pra caralho, tá ligado? Eu não quero vender essa porra, não. Eu não quero que as pessoas façam isso, não. Faço com prazer e tal, mas eu não acho que qualquer pessoa deveria fazer isso, né? Acho que são coisas diferentes, assim. Mas existe uma glamourização do trampo de influencer, tá ligado? Tipo, ainda mais que a gente viveu anos agora em que a profissão influencer ficou bizarra, né? Também teve esse ponto, também, assim, né? Tem influência de tudo hoje em dia. Não é errado, mas, enfim, mas é o que tem, né? Tipo, isso gera um mercado que não existia, que é o mercado de influencers, né? Existem tantos pontos aí errados, na minha opinião. Eu acho que, tipo, um deles que me pega demais é que, hoje em dia, muita gente sente que se você é influenciador em certa área, significa que você é o fodão nessa área. Então, assim, a gente que trabalha com entretenimento, isso acaba sendo verdade por quê? Porque é o que a gente ama, então, e isso acaba sendo um problema também, né? Porque justamente é o que a gente ama, então a gente trabalha com isso, então a gente se exige demais, a gente se cobra muito. Então, é aquele famoso trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar nada, né? É uma brincadeira, mas, de certa forma, é um pouco de verdade. Mas, além disso, tem também essa questão de que, pô, e aí, você é um dentista? Pô, cadê o seu Instagram? Ah, meu Instagram é pequeno. Ah, nossa, sei lá, pô. Mas eu acho que eu vou fazer, então, com um dentista fluando de tal, que ele é irritado. No Instagram tem vários mil seguidores. E, meu, a real é que isso não determina absolutamente nada se a pessoa é boa ou não no trampo dela, tá ligado? Tipo, vai que a pessoa tem vários seguidores no Instagram porque é uma boa comunicadora, mas manda mal pra caraca e vai fazer seus dentes tudo torto, entendeu? Quando a gente fala sobre entretenimento, sobre jogos, sobre, né, música, RPG, etc., tudo bem porque a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com como se portar na frente da câmera. Então, isso acaba sendo interligado, né? Isso acaba sendo interligado porque a gente precisa consumir as coisas, a gente precisa gostar, a gente precisa entender. Beleza! Mas, pô, se a pessoa mandar super bem na frente da câmera e falar Oi, gente, tudo bom? Eu sou um cirurgião fulano de tal e hoje vou performar uma super cirurgia de coração aqui. Vamos, então, dar uma olhadinha no nosso paciente, sabe? Ô, meu Deus, o coração vai precisar ir mais... Cortei a tela errada e olha no que deu, né? É, mas é meio que o mercado, o que você vende hoje, você vende a experiência da produção, você não vende mais o produto, né? Isso é uma parada que é nova, tá ligado? E... Enfim, isso é um papo por si só. A gente chegou no nosso também limite de tempo, Bá, também não vou se estender muito a conversa, mas eu tenho uma última pergunta, que é tipo, beleza, Bárbara passou por zilhões de perrengues, Bárbara fez várias paradas, Bárbara olha pro futuro e o que que Bárbara vê? O meu futuro ou o futuro do cenário? Não, o seu, o cenário que se foda, eu quero saber o tempo. O cenário do esporte, eu tô cagando pra essa porra. Eu quero, eu quero, eu tô aqui pra conversar contigo, se eu fosse pra poder conversar com o cenário tipo o esporte, eu ia pegar um middle-aged man amagurado com a vida, mas não é isso que eu chamei. Porra, Pedro, é que isso é foda. É, vou fazer um RPG de novo que eu tô com saudade. É, mano, eu acho que chegou o momento de que eu vou fazer a minha própria empresa, cara. Eu tô cansada de como falta profissionalismo em vários aspectos, eu agora tô trabalhando ao lado de muita gente boa, de umas marcas muito legais que ouvem o que eu quero, sabe? E eu olho e falo, cara, é isso. Eu não precisava ter passado por tanto perrengue lá atrás, sabe? É isso. E aí eu acho que tá na hora de eu começar a mudar as coisas, não só pra mim, mas pro mercado como um todo. E eu acho que eu vou abrir uma... Acho não, eu vou abrir uma empresa minha pra consultoria. Consultoria de pessoas e de empresas. Antes eu achava que eu ia trabalhar com agenciamento de talentos, só que aí eu pensei, cara, dor de cabeça demais, eu tô de boa, eu tenho muitas pessoas incríveis que vão querer fazer isso, sabe? Então, agora eu vou fazer essa parada de consultoria, que vai trazer tanto pro mercado de games, quanto pro mercado de esportes, quanto ajudar pessoas que queiram entender melhor, né, o que elas podem fazer com a vida delas, trazendo a minha experiência, e principalmente diversidade, né, diversidade e inclusão, que eu acho que é uma coisa que o mercado, putz... Então, profissionalismo em isso é algo que tá faltando, né? Então, é isso que eu quero fazer, que é muito mais de novo eu pensando nos outros do que pensando em mim, porque se fosse pra pensar em mim, eu ia continuar fazendo só conteúdo publi mesmo, e aí se dane-se, mas eu acho que chegou a hora de fazer um negócio desse. Eu sempre fico falando, ah, vamos mudar o mercado, vamos mudar o mercado, vamos mudar o mercado. Então, beleza, Bárbara, vamos mudar o mercado, vamos direto nas empresas, que deve ter tantos desses caras aí, pedindo caso de massagem, que eu tô falando que a estagiária é gostosa, e chegar nessas empresas e dar um tapa na cara desses energúminos aí, porque eles vão me ouvir, porque agora eu tenho oito anos de mercado e não tô só há alguns meses aí, algumas semanas. Então, eu vejo que é isso, assim. Ó, exclusiva essa, hein? Ainda nem publiquei nada disso. Tem quantas pessoas na live agora? Só pra eu saber. 72. Acabou o segredo, né? Mas tudo bem. Se vocês mantiverem o segredo, também... Bom, tudo bem. Mas é isso. O que eu quero fazer é... É isso, assim. Pode ser um sonho. Algumas pessoas podem dizer, eu sou um sonho. Mas é isso. Mas eu não sou o único. Porque, né, alguém vai ter que investir nisso. Ou seja, alguém vai ter que sonhar junto. É, veremos. Hoje em dia, não tem como sonhar sem ter algum tipo de investimento. Nem que seja de tempo e de outras pessoas. A gente fala investimento, as pessoas já pensam em dinheiro, né? Pode ser tempo, pode ser outros recursos que a gente tem, né? Bárbara, pra poder fechar, a gente tem um quadro que já se tornou um predileto das pessoas nos comentários do YouTube, que é o Bate-Bola Jogo Rápido. Vambora. Vambora. Pronta? Não, peraí. Sabe como que funciona o Bate-Bola Jogo Rápido? É falar uma palavra respondendo rápido. É isso. E são coisas muito aleatórias, Bárbara. Meu Deus do céu. Muito aleatórias. Muitas delas eu pego de sugestões. Meu Deus. De vídeos e de outras coisas. Não tem nada de matemática, não, né? Porque, meu, teve uma vez que fizeram um desse. Eu fiz pro Zé com o Zoom de matemática, mas na atualiza não tem. Ainda bem, porque, meu, teve uma vez que me perguntaram uma forma geométrica e eu falei redondo. Muito de humanas, gente. Desculpa. Eu acho que não tem. Então tá. Mas tu sabe de onde que eu pego essas perguntas? Pasmem. Maria e Gabriela. Maravilhosa! Májo, mola, jogo rápido. Aí, assim, ó. Então, assim, é a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Pronta? Tá bom. Pronto. Então a gente vai aquecer e depois eu vou pra umas coisas um pouco mais... Vixi. Vamos lá, vamos lá. Let's go. 3, 2, 1. Uma cor. Azul. Uma fruta. Pera. Um sentimento. Medo. Um animal terrestre. Onça. Um animal aquático. Dinossauros aquáticos. Dentro da calcinha da Britney Spears tem... Um dia da semana. Segunda. Um doce. Brigadeiro. Lasanha de... De molho branco com shimeji. Se eu entro no teu quarto, a primeira coisa que eu vejo é... Minha cama. Um perfume. Dolce & Gabbana. Um som predileto. Dolce & Gabbana tem perfume? Bom, sei lá. Deve ter, deve ter. Eu deve ter. Toda vez que a pessoa fala Dolce & Gabbana, eu lembro de uma placa que eu não sei até hoje do que era a propaganda, mas parecia um personagem de Final Fantasy. Então, pra mim, Dolce & Gabbana é sinônimo de Final Fantasy. Qual que era a pergunta mesmo? Não sei. Cheiro de... Ah, chuva molhada. Chuva molhada? Puta merda. Chuva molhada. Ainda bem que não é chuva ou seca, mas tudo bem. Eu queria dizer grama molhada, mas enfim. Ok, justo, 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 justo. Bora lá. Um hobby. Piano. Uma peça de roupa. Calcinha. Uma letra. B. B de barra. E um sonho. Ir pro Egito. Caralho, Egito? Ai, eu amo cultura egípcia. Na verdade, eu amo culturas, assim. Eu já fui pra Machu Picchu, que foi incrível. Quando eu fui pra França. Eu fui lá pra... Pelo menos pro Louvre, que é perfeito. Perfeito, perfeito. Eu chorei. Quando eu fui pra França, eu vi várias casas de massagem. Cara, eu tô de cara com essa porra dessa história ainda, velho. Ah, é, então. Inclusive, tem vários amigos que estão ali pra comprovar, porque olha, sério. É surreal, velho. É muito bom. É muito bom. É surreal. Bárbara, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Wii URPG, onde a gente teve exatos três minutos de RPG e várias outras coisas depois disso. Mas esse é o objetivo do programa. Espero que você tenha curtido estar aqui. Pessoal que tá no público, obrigado. Bárbara, aproveita pra poder fazer botar o jabá. pode colocar os links no chat. Fica à vontade. A Diane, nossa, né, Our Mod, Mod Master aí, colocou já vários, vários, vários links. Por sinal, a Diane, saudades, hein? Te vi algumas vezes no chat, mas não te vi em outras. Então, saudades. Maravilhosa. Obrigada pelos links aí, que ajuda demais, viu, gente? Mas fica à vontade, Bárbara. Se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é o melhor local pra começar a te seguir? É no meu Instagram, porque me dá retorno financeiro, gente. É bago-cherris. Mas eu tenho Twitter, Twitch, YouTube, TikTok, tudo. É bago-cherris. B-A-H-G-U-T-I-E-R-R-E-Z. Ok. Acho que peguei. Acho que peguei. Gente, é isso. Deixa eu escrever aqui, peraí. A Jenny botou do Twitter. Botou? Maravilhosa. Eu imagino que Insta seja a mesma coisa, não? É, é tudo igual. É bago-cherris, tudo igual, porque eu sou o quê? Publicitada, né, amores? De coração, de coração. A primeira coisa que eu vejo é se tá disponível, né? Tem que ver se tá disponível o LinkedIn. E é isso. Exato. Obrigado, Bárbara. É isso, então, pessoal que tá aí. Muito obrigado por acompanharem essa live. Lembrando que isso vai para o YouTube. A gente já colocou as outras entrevistas. A gente já colocou a entrevista do Azequus. Já tem a do Patife. A gente já da Bárbara deve ir daqui a alguns dias. E, como sempre, a gente revela o pessoal da semana que vem. Semana que vem, nós vamos falar com a pessoa que marcou aqui também. Isaac Ness. Então, o Isaac vai vir aqui conversar com ele. Ele é incrível. Eu adoro o conteúdo dele. Ele é incrível. O Isaac é incrível, maravilhoso. Jogou RPG com a gente aqui. Interpretou uma IA na mesa de Alien. E a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre outras várias coisas. Eu tenho acompanhado o conteúdo do Isaac como público mesmo, a nível pessoal, com bastante interesse. Então, vai ser bem legal a gente conversar sobre essas questões. E é isso aí. Semana que vem estamos aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Tamo juntasso. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.